Salve rapaziada, aqui é o LHP Underline Boss Yt, estamos aqui na defesa de escudo de Twin Peaks 4 Hoje vamos ensinar a defender o 4 e o 5, por quê? Porque o 4 ataca, 5 ataca também em 4 amplificador Então você pode instalar 1 e só vai atacar em 4, beleza Aí estamos aqui na home base, vamos instalar aquele lá, o C, ele vai ser o C Aqui é o B, o A, do lado da defesa aqui, ele defendeu o A, vamos instalar o C Vamos lá Vamos pegar uma barão aqui para a gente correr mais rápido Vamos instalar o C, isso aqui vamos dar uma mudada aqui, vamos fazer outra build Também para bugar os Smash Vamos fazer assim 1, 2 1, 2 vou deseditar deseditar vou fazer um e vou subir e eu não to com e tem que fazer mais ruim de altura só que eu não to com hum já sei o que fazer eita tá difícil hein pessoal tá difícil pro boss hein tá difícil lembrando que essa aqui é a defesa 4 vamos fazer assim pra bugar os smash pra não precisar matar beleza aí aqui vamos fazer essa barreira aqui vamos fechar isso aqui pra quê pra porque tem alguma bruxa aqui que a gente mata já era daqui olha só praticamente um bota um dano aqui ó lembrando que eu sou raio 70 e to fazendo as defesas solo já to na defesa 8 só que eu to mostrando aqui porque infelizmente não dá pra construir aí aqui o que acontece aqui pessoal beleza já fiz essa barreira aqui esse desfoque aqui ó já fiz esse desfoque agora vamos fazer desfoque no outro lado desfoque aqui nesse lado também lembrando que o desfoque é sempre bom tá aprimorando aí aqui vamos fazer o seguinte vamos quebrar isso aqui ó vamos fazer uma pequena alteração aqui ó vamos fazer uma uma vamos fazer uma uma aqui ó que é pra jogar isso pra lá pra ele sair aqui veja vamos quebrar isso aqui do meio também isso aqui não ó aqui vamos colocar um darsus e aqui vamos colocar um dino um dino aqui pessoal vamos fazer assim aumentar o dano aqui na subidinha entendeu botar mais um dino ó agora vamos ver aqui ó aí aqui você conta ó o amplificador ó um né um é que você conta ó do amplificador sempre com ó fecha um quadrado aqui ó aí você conta aqui ó um dois três quatro quatro você conta quatro quatro aí esses quatro você faz dos dois lados entendeu pessoal ó quatro um dois três quatro beleza quatro aí você leva um dois três tá vendo pessoal ó faz tipo um fecha tipo um túnel entendeu com dois de largura ó ó ó um dois três quatro aí você coloca darsus 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 se você não tiver darsus vocês podem colocar e tiraria lateral mas aqui é sempre bom colocar esses dados aqui quando ele pontar ele vai tomar esse dado tomar aqui a tiraria aí aqui a descidinha ó vocês botam ó darsus tiraria campo elétrico gás gás campo elétrico gás aí fica da escolha de vocês aqui na descidinha na parede ó um dois aí dois dados porque quando pontar na frente já toma um dois três aí você coloca gelo na frente porque o propano quando ele subir ele ele congela no explode e coloca campo elétrico gás 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 campo elétrico alterna aqui atiraria 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 aqui um darsus para matar lá na ponta lá aqui uma barreira uma barreira aqui aqui uma barreira normal para o zumbi não passar entendeu vocês podem até fazer isso aqui o zumbi não passar para cá o frinde essa barreira serve para que para o frinde não passar tá vendo onde é a barreira o frinde não passar aqui para esse lado aí vocês podem colocar também esse chão aqui ó que é para eles não virem para o lado de cá entendeu e aqui na frente pessoal aqui na frente vocês vão fazer um spaw de pneu maroto ó se você não tiver pneu você tenta arrumar com um amigo ó vocês colocam um dois três quatro 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 você pode colocar quatro para cada lado pessoal ó você pode aqui você pode economizar não precisa desse campo elétrico entendeu eu coloquei só porque estava sobrando mas você pode fazer um spaw de pneu aqui ó e sempre como é que acontece os zumbi vão nascer aqui ó eles já vão morrer no pneu porque eu fiz o spaw de pneu porque eu tô fazendo solo então eu preciso de mais segurança para dar certo como eu tô fazendo solo minha vida da construção tá baixa olha se eu chegar aqui ó minha vida da construção na parede dessa aqui tá 1.800 3.080 nível 3 o normal para quem tem toalha a construção é 9.000 então eu garanti coloquei esse spaw de pneu aqui para eu não perder espero que vocês tenham entendido qualquer dúvida pessoal pode me perguntar que eu respondo aqui ó aqui é a defesa quatro de de twine peaks a defesa quatro quando vocês fazem a defesa quatro vocês já desbloqueiam o nível para para upar tudo 130 deixa eu aprimorar um pouquinho aqui valeu é espero que vocês tenham entendido ó na quina aqui ó da subidinha ó tá vendo? na quina vocês fazem um túnelzinho ó 1,2,3,4,5,6 bota trap aí aqui vocês sobem leva 1,2 e puxa aqui vocês fazem isso aqui por quê? porque quando o smash pontar aqui ele já vai tomar esse dardos também já vai tomar muito dano e outra coisa com essa construção aqui vocês vão vir aqui ó assim que inicia a onda vocês precisam estar em cima eiii essa picareta tá me zoando velho namorado humm vocês precisam estar aqui em cima aqui pessoal por causa do smash entendeu? lembrando que essa strap aqui que eu tenho eu arrumei com um amigo pedi pra um amigo ele me arrumou aqui e passou pra minha conta né? eu tenho na minha outra conta mas eu peguei nessa aqui vou botar um pulador aqui pra eu não sofrer com isso aqui agora pronto agora pronto lembrando que assim que começar a onda tem que subir lá pra cima por causa dos smash agora pessoal já que defendemos aprendemos a defender a quarta defesa de escudo vamos defender a quinta a quinta defesa de escudo é só descer aqui ó do lado do C instalar o D aí ó pessoal instalar isso aqui e já pode iniciar por quê? já pode iniciar a quinta porque ele não ataca entendeu? ele não ataca vocês estão vendo que não tem nada construído porque ele não ataca pessoal já que ele não ataca eu instalei esse aqui ó aí instalei e já posso iniciar lembrando ó vocês descem aqui no C onde você defendeu a quarta defesa de escudo vem aqui no amplificador da lava instala ele e já pode iniciar de novo não precisa construir nada porque a defesa 5 de Twin Peaks praticamente ataca só o principal o B, o A e o C de novo não ataca 5 onda ainda ataca 4 e é só de matar entendeu pessoal? é só de matar a quinta defesa minto pessoal, não é só de matar a quinta defesa mas não precisa construir só precisa instalar entendeu? porque assim ó, só ataca 6 amplificador muitas vezes você pega, constrói e amplificador sem necessidade você com pouco recurso e gasta pouca trep para fazer as defesas valeu, esse foi mais um vídeo de Fora de Night Salve o Mundo tamo junto